Olá, bem-vindo a bordo. Eu sou o Adilson Pacheco, editor do site regatanews.com.br e te convido a acessar o regatanews.com.br e também venha ser nosso parceiro, nosso seguidor aqui no regatanews.com.br. E o regatanews.com.br hoje está em torno de 4 mil seguidores. Estamos na base em torno de 2 milhões e 400 mil visualizações e uma média de 4 a 5 mil pessoas que acessam diariamente o regatanews.com.br. Então te convido a assinar o regatanews.com.br. É assinatura gratuita e você além de receber todas as nossas páginas e também informadas a respeito do mundo náutico, você vai receber também as nossas revistas que aqui na editora da PBC nós editamos. Então te convido, assine o regatanews.com.br e não somente fica bem informado quanto bem você vai receber as publicações da PBC. Então te convido, assine o regatanews.com.br e curta cada vez mais e compartilhe cada vez mais as nossas pages, as nossas informações, as nossas notícias que ao sempre termos, sempre o programa está bem atualizado. Então embarque conosco neste barco e venha ser um assinante do regatanews.com.br. Um abraço e até a próxima enquanto você curte aqui esse visual aqui do Saco da Fazenda aqui em Itajaí. Tchau.